9166-3002 Pra quem não conhece, liga e contrate o drama da sua cidade Pra gente fazer a festinha na sua quebrada Alô Kuka, alô DG, meu parceiro, tamo junto Aquela onda toda, a galera do resgate Chegou e fez a putaria aqui Se liga aí, farinha Ela me chamou de fraco Me esculhambou Mas nem sabe o que eu faço Na hora do amor, né? Ela me chamou de fraco Me esculhambou Mas nem sabe o que eu faço Se liga aí na ideia, ó Eu dou uma liguadinha na xereca da novinha Depois de dois minutinhos, ela já pede pra botar Vai Calma, calma, segura, segura, segura Eu dou uma liguadinha na xereca da novinha Depois de dois minutinhos, ela já pede pra botar Vai Calma, calma Deixa eu me lambutar FCC, tá jogando Tudo Deixa eu pra chupar Deixa eu me lambutar Eu gosto de dançar essa Que ela é gostosinha Sensualizando assim, ó Caiquezinho, cedês Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Vai, vai, chupa Chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa pra chupa Tá gravando é mídia Alô gel, tá gravando é mídia Deixa no solinho o título Deixa no solinho Alô meu pasteiro Nelinha Alô meu pivete a milca Ela me chamou de fraco Me esculhambou Mas nem sabe o que eu faço Na hora do amor Ela me chamou de fraco Esculhambou Mas nem sabe o que eu faço Na hora do amor Do uma liguadinha na xereca Na dorinha Depois de dois minutinhos Ela já pede pra botar Calma, calma Grave, sensível Deixa eu me lambutar Bando Explode Deixa eu pra chupar Deixa eu me lambutar Deixa eu me lambutar Já em que sim Você tem que chupar Chupa, chupa Vou botar pra chupar Vou botar pra chupar Vou botar pra chupar Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Olha o vou botar Deixa eu chupar Chupa Vou botar pra chupar Chupa, chupa Bota pra chupar Joga baixo, joga baixo PT Produções, HV Produções 9166-3002 Ao vivo pelo Instagram Ao vivo pelo Instagram, a gente tá no Cassanje Alô Nascimento Produções Aquela onda toda Ela me chamou de fraco Mas nem sabe o que A rocha gostoso pra ela A rocha gostoso Deu uma linguadinha na xereca Na novinha, refugida em elodinha Deu uma linguadinha Calma, calma Grape, cc, cc, rap Deixa eu me lambuzar Deixa eu me lambuzar Caíquizinho, cc, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Olha, eu vou botar pra chupar E vai chupando, vai Vou botar pra chupar Vou botar pra chupar Liga em contato É o drama da sua cidade HV Produções, GVD Produções Siga a gente no Instagram Arroba, Bando Drama Oficial Alô, Sueli, tá bom? Anjo, vai Alô, senhor Yuri